Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje um vídeo rápido falando pra vocês sobre os problemas que a gente tem no Mercado Livre e em outras plataformas de golpes aí na compra de betoneiras. Pra que vocês tenham uma ideia, betoneira nova hoje, na linha 120 litros, 130 litros, ela tá em torno de R$2.000, R$1.800, R$2.000, R$2.300, dependendo da marca. Na linha 400 litros, essa máquina vai tá hoje em torno de R$5.000, R$4.900, R$5.600, R$6.000, dependendo do modelo. Então é muito importante dar uma atenção pra isso que eu vou dizer pra vocês. Se vocês encontrarem betoneiras aí, 400 litros, betoneiras novas, vendendo por R$1.800, ou se vocês encontrarem betoneiras 120 litros, 130 litros novas na internet, vendendo aí por R$700, R$900, R$1.000, R$1.000, muito cuidado com isso, porque provavelmente isso é um baita golpe pra enganar vocês. No Mercado Livre, eu vou explicar pra vocês de início, acontece da seguinte forma. O cliente se interessou naquela betoneira porque é muito barbada aquele preço de R$1.300, numa betoneira de 250 litros. E ele vai lá e clica em comprar, tá? E aí tu pode pensar... Ah, Maurício, no Mercado Livre lá não tem problema porque tu recebe teu dinheiro de volta. Tudo bem, no Mercado Livre se consegue reverter essa questão de compra. Tu pode clicar em não querer mais o produto e realmente reverter o dinheiro de volta aí, e pegar o dinheiro pra si novamente. O problema todo está em quando tu compra uma mercadoria dessa e tu fala com o vendedor depois, porque geralmente aquele anúncio ali, ele tá com o frete a combinar com o vendedor. E tu já tá sabendo disso, né? Aí o vendedor diz pra ti... Ah, eu preciso aí de um dinheiro do frete, pra tua localidade vai dar tanto. E aí tu vai lá e faz e efetua aí o pagamento. E faz o pagamento em PIX. E esse pagamento muitas vezes é de R$300, R$400, R$500. Porém, tu pensa da seguinte forma. Ah, se eu já comprei a betoneira que custaria R$2.900. Digamos assim, uma 250 litros. Por R$1.800, o que que custa eu pagar R$400 de frete? Aí tu paga R$400, aquela pessoa que é um golpista que tá na internet, vai receber o teu PIX de R$400, R$500 para o envio da betoneira, vai cancelar aquele anúncio, tu vai receber o dinheiro de volta que tu fez a compra no anúncio, porém, aquele preço do frete não vai retornar pra ti e ele vai ganhar R$400, R$500 da tua mão. Então é muito importante. Aquele dinheiro que tu vai reaver de lá, tu vai reaver só da compra. Tu não vai reaver o dinheiro do frete junto no mercado livre. Isso é muito importante pra aqueles que são leigos aí em comprar mercadorias pela internet. É muito importante essa ideia que vocês tenham aí na hora de comprar uma betoneira. Não comprem qualquer coisa na internet porque vocês acham que aquilo ali é bom o preço e tudo mais. Analisem todos os prós e os contras. Inclusive, gente, na internet tem muito golpista. É muito provável que uma betoneira, eu diria, né, Gu, quase que 100% certa, uma betoneira 400 litros por R$1.800, nova, não é uma betoneira de uma pessoa, de uma empresa que se preze. O cara vai te dar um calote certo, entendeu? Então é bem importante vocês darem uma análise pra isso na hora de comprar. Fala, Gu. E também tem toda a análise do vendedor, né? Exato, tem toda a análise do vendedor, tem lá a qualificação do vendedor, quantidade de vendas que o camarada já fez. É muito fácil tu fazer uma conta nova no mercado livre, gente. Muito fácil tu ir lá e botar um anúncio. É tranquilo de fazer. Pode pegar um CNPJ de qualquer um, hoje tem pilhas de CNPJ aí na internet. Tu pode pegar um CNPJ de qualquer um, tem pilhas de CNPJ na internet e fazer. Bem tranquilo. É só anunciar e conversar pela plataforma com a pessoa. É fácil de dar esse golpe. E é por isso que tem muito sem-vergonha dando golpe no pessoal de bem aí, que não tá ligado nessa situação. Tem outros lugares aí onde se dá golpe também. No próprio marketplace do Facebook pode receber aí um golpe aí e o cara cair nos golpes que se existe hoje. Gente, é muito golpe pela internet. Muito cuidado aonde vocês vão comprar. Quer comprar alguma peça pra betoneira? A gente que tem esse canal aqui, vocês podem ter certeza de que a gente tem realmente uma empresa que vai entregar pra vocês. Muitas vezes aí os clientes compram de nós com um pix. Fazem um pix da mercadoria e eu embarco a mercadoria, a mercadoria vai, vai pra aquela pessoa e tá tudo certo e não vai ter problema nenhum. No final das contas, isso vai fazer a diferença entre tu gastar dinheiro, jogar dinheiro fora ou ficar com aquele dinheiro pra ti investir realmente num anúncio que realmente vai te fornecer uma peça decente ali, uma peça que vai chegar na tua mão e seja exatamente a peça que tu precisa. Muito importante isso. Dica especial pra vocês. Espero ter ajudado vocês em mais um vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.